Jô Taldinho tem futuro incerto no Santos. É impressionante o grau de maldade que vocês têm, mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Vou processar todos vocês, você pode ter certeza disso. Os rumores estão crescendo de uma troca da janela de transferência. Fontes na Vila Belmiro sugerem que passagem de Jô Taldinho no Santos pode estar chegando ao fim. Isso pra mim já deu um basta. Só isso. Mais nada. Tá. E aí, tá curtindo o vídeo? Não esquece que ele foi retirado da live que acontece lá na Twitch. Todos os dias a partir das 5 da tarde. Jota Play TV, primeiro link na descrição. Ah, não esquece de seguir o canal aqui também e deixar o like, valeu? Enquanto isso, fontes próximas ao staff de Jô Taldinho garantem que o jogador não está forçando a saída. Não estamos. Não estamos forçando a saída. Queremos jogar no Santos. Final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Nós não somos titulares. Não vou sair. Proposta do Fluminense. De inisismo? Eu não vou sair. Eu não vou sair. O daí, Helmas, você vai ter que me engolir. Jogo empatado. Aos 80 eu vou entrar. Alteração. Se o time quer vencer o jogo, tem que ir pra cima. Vamos ver como é que vai ser os objetivos. Nota mínimo de um gol. Passe. 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 Vai, com determinação. Ai. Que isso? Achei que tinha sido o gol. Beleza. Toca. Tá na frente, doidão. Marca o Leonardo. Ah, era em mim, Leonardo. Era em mim. Fazer o gol vai ser muito difícil. Vamos, Michael. Mano, o slide tá maneiro, mano. Vambora. Vou embora. Não. Ah, estiquei muito. Ah, empolguei. Beleza. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto. Não tem ninguém comigo. Olha o Suteudo. Não. Ele perdeu o gol. Eu salvei. Ele perdeu o gol. Ele perdeu. Ele perdeu. Pra frente. Pra frente. Ah. Vou chutar mais. Vou chutar mais. Ah, mano. Pede a bola? Então, mano. Eu tô tentando não pedir muito pra não ficar muito chato toda hora a bola indo no meu pé, tá ligado? Eu tento fazer o mais real tipo assim, simular, tá ligado? Tem que fazer uma parada maneira, pô. Espero que vocês estejam gostando, tá ligado? Tipo assim, os companheiros de time vão errar, mano. Eu vou deixar de jogar, eles vão errar. Aí, às vezes, a bola vai vir pra mim, eu vou acertar, eu vou errar também, tá ligado? Olha lá, olha lá quem tá me querendo pra jogar do lado dele. Passa um curso de dança. Eu vou fazer um curso de dança, meu personal treina lá. Estou bastante descontente com você ultimamente. Hoje, tenho dúvidas até se você merece ser parte do elenco. Ser titular, então, nem pensar. Você precisa estar em plena forma a cada sessão de treino se você quiser reconquistar a sua vaga no time. Aquele meu dia, a gente já sabe, né? Depois eu vou mudar o treino, vou deixar esses treinos por enquanto. Vou entrar, jogo 1x1. Normal, a gente tá só no estadual, irmão. Primeiro mês do ano. Acerte a finalização do gol, dá pra fazer. Vamos acertar uma finalização do gol. Pode vir em mim aqui, já. Olha o cruzamento. Esse cruzamento também. Chute pro gol, beleza. Esse cruzamento também não vai dar muita coisa, né? Ai, ai, ai. Vai ficar olhando, doidão. Nossa, sozinho. Golaço. GOL! Moleque, eu tomei gol do Navarro no PES, tomei gol do Navarro no FIFA. Sua puta que pariu, mano. Porra, mano. Se esparce. Ai, deu igual pros caras. GOL! 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 Olha a força dessa bola. GOL! Batida seca. Ah! GOL! GOL! É a grande joga de mercado. Pegou o goleiro, mané! Acredito, cara. Pô, o Daí Ramo também, pô, mano. Isso mexe com o psicológico do jogador, velho. Perdão, Daí, você sempre esteve o certo. Belo passe. Já vou ver. Já vou ver. Meu Deus, que defesa! Se o Jutaldinho é jogador, eu sou um astronauta. Te invocou o lembrado aqui, tomando no cuirinho. Esquentei o batido. Oh, meu Deus, esse o Everton, cara! Olha esse goleiro, esse cara, mano! Lá vem ele, tem muito espaço pela ponta. Olha essa câmera foda! Câmera foda! O quê? O quê? O quê? Eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Moleque, não acredito. Eu não acredito, mano. O que é o Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? O Sequini, alô torcida, velho. Alô, rapaziada do Alambrado, velho. Pô, o Santos ter chegado na final já não... Pô, ei. O melhor jogador do Paulistão foi o Rony, mané. Sorteio da fase de grupo da Libertadores aí, ó. Grupo A, Palmeiras, Emelec, Itátira. Caralho, Flamengo no grupo do Boca Júnior, mano. Fortaleza no grupo do River Plate, do Colo Colo, Alianza Lima. Meu Deus, ó. Vamos lá, vamos treinar, vamos treinar. Tem bastante tempo até a Copa do Brasil, aparentemente. Aqui, Sul-Americana. Aí, o nosso grupo da Sul-Americana aí, ó. Medellín, Octubre, Guarenha. Guarenha? Guarenha deve ser, né? Todo um drama, velho. Todo um drama, todo um drama. Todo um drama. Jogo parado. Substituição confirmada. Tenal confirmado. Cadê a torcida, mano? Ah, não, não. Ué? O goleiro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O filho. E por isso, tá se lamentando tanto. Sucumba para o Atlético Alagoinha, fantástico. Puxa o ataque. Não, Marco Leonardo. Sai da frente, doidão. Não, Marco Leonardo, sai da frente, doidão. Vai fazer. Não, não. Ai, não tocou rápido. Boa. Tem que fazer. Vamos. Dá pra buscar. Vamos, vamos. Vambora, vambora. Vamos. Vambora, vambora. Vamos. Vamos. Vamos, caralho. Vamos. Vamos, mano. Nice, porra. Vamos. Vamos pra virada, hein. Vamos pra virada, hein. Ah, olha quem entrou. O inimigo do gol. Moleque, eu dei assistência já e ainda tô com menos que 6.5. Que é... Toma a bola no campo de defesa. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Desce no contra-ataque. Só fazer. Ah. Beleza. Ah, tem que levar pra direita, tá vendo? Porra. Ai, esse caralho. Vamos. Vamos. Soteu do... Soteu do... Esse goleiro pegou, mano. Miráculo. Mano, que miraculo desse goleiro. É agora. Mano, era pra ter batido de direita, mano. Ele não bateu de direita, mano. Juro por mim, os caras vão ter batido de direita. Soteu do... Soteu do... Mendoza! 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 Vamos! Vamo! Viramo, pô. Vamo! Ah, mano. Quer acabar, Juizão. Acabou. Acabou não, Juizão. Pra frente. Meu Deus. Olha a merda que ia dar. Olha a merda que ia dar. Caralho, era um jogo só, mano. Eu tinha até esquecido disso. Vencemos, mano. Vencemos, mano. Coritiba passou. Esporte passou. Criciúma. Tantanjé passou nos pênaltis. Goiás passou pelo alto. Chape perdeu, mano. Olha a Chape. Volta é redonda. Passou. Olha o Vasco. O Vasco foi eliminado. Vamos começar o Brasileirão contra o Vasco. Aí eu pergunto pro torcedor. É obrigação nossa ganhar? Interrogação. Proposta de transferência. Deixar claro que os caras estão me querendo, hein? E o Daí Helma lá. Que é aquilo, né? Se o Palmeiras quer, significa que tem qualidade. Bora pro jogo. Vamos entrar os 60, hein? Pois eu diminuo. Só tenta ele parar do lado do juiz e foda-se. Por que que ele levou pra esquerda pra chutar, cara? Eu só chutei forte, cruzado. Pô, tem algum bagulho errado, pô. Claramente. Tomamos. Ai. Acerta o gol. Ibamar dá baixada. Tenta a bola enfiada. Que metida de bola, quero ver. Tem espaço pra jogar. Quem sabe o Colcata... É agora, hein? Não, 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 não. Não esperava que o lance fosse tão bom, mano. Esse é tocado, mano. Que beleza de jogada. Oh, Mendoza. Oi. Tá bom, tá bom. Meu Deus. Ai, eu não vou pegar. Ei. Tem que fazer. Tem que fazer. Olha a bola que eu dei pro cara, ó. Olha essa bola que eu dei pra esse maluco. Olha o que ele fez. Olha o João Paulo salvando. Que bola, mano. Olha a bola que eu dei pra esse doidão. Caralhão. Caralhão. Moleque, fiz uma jogada de cinema Moleque, eu fiz uma jogada de cinema De-ci-ne-ma E o cara perdeu Sul-Americana, hein? Choquei, dois pontos O jogador do Santos Jotaldinho é flagrado levando currículo de trabalho E uma franquia do MC Donalds próxima da Vila Belmiro Entrou nós 60, hein? Deixa eu só ver aqui O uniforme Daí, Realma tá descausada Caraca, vai mudar o placar e as paradas? Vamos, time Calma Chute Valeu Valeu, vambora Atento Arrepia Batida do mescandeio É pra passar a frente Ui Quase Vamos, vamos Tá maduro, hein? Já avança pro campo inimigo Caralho, mané Caralho, mané Vai passar a frente do placar pra jogar a pressão pro outro lado Era imensa a bola É que eu sou canhoto 100% Vai levar essa bola pra onde, doidão? Meu Deus Valeu a pressão Intercepta no ataque Perdeu Que chance, Caio Era a bola do empate, Vilani Não pode perder uma oportunidade dessas Vai fazer falta Inimigo do gol, esse maluco, mano Trinta passados Segundo tempo Boa chance pro gol 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 Mas o que importa é que agora é o gol? Boa chance pro gol lá no canto alto à esquerda você observa, faltam 10 minutos pra acabar o jogo vamos 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 o nosso primeiro gol saiu vamos mano mas a finalização que golaço que golaço que golaço meu Deus do céu vamos 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 caralho que golaço no final mané olha o passe esse filho importante lembrança vamos vamos é o maior empate no final um gol e uma assistência e aí o daí e aí o daí um novo herói Jotaldinho rouba as manchetes Jotaldinho pode ter demorado pra deixar sua primeira marca no clube mas hoje foi recompensado boa noite Jogadas aqui é o diretor do 9 de Oktober tu passando aqui para pegar o dinheiro que foi combinado para a minha equipe e deixar você fazer um gol no último jogo espero que você tenha como pagar